Fico muito feliz pela atuação que eu tive no Grenal, infelizmente a gente não saiu com a vitória, mas a gente tem que pensar em dar um passo de cada vez, sabemos que a situação não é muito fácil, mas agora a questão da Sul-Americana, acabou o Grenal, já começamos a pensar na LDU, sabemos que é uma equipe muito difícil, que vai ser por causa da altitude, tem tudo mais, mas agora é focar 100%, o professor já está falando com a gente sobre a equipe deles, e temos certeza que a gente focado, a gente vai conseguir fazer um grande jogo, a gente está treinando e jogando, tem quase tempo para quase nada, mas no pouco tempo que a gente tem, a gente conversa, o professor fala o que precisa fazer, nos vídeos que a gente tem durante a concentração, ele passa bastante sobre o que ele quer, o que a gente tem que fazer, e cara, a Sul-Americana é um jogo muito difícil, todo mundo sabe, vai ser toda hora, o jogo é 100% focar de cada um, o máximo de cada um, para a gente conseguir sair com um bom resultado para o jogo de volta. Tive uma lesão, passei por uma cirurgia, fiquei muito tempo fora, oito meses para ser mais exato, mas muito trabalho, os fisioterapeutas, o professor Mauri, que me ajudou muito na fase de recuperação, agradeço muito a ele, tanto pela confiança também, por estar me colocando em jogar agora, questão de goleiros, tem que deixar para o professor e para a comissão, ver o que eles acham, eu vou continuar trabalhando, como sempre trabalhei, para buscar meu espaço, e quando tiver oportunidade, corresponder à altura do que eles esperam.